Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Meus irmãos, alegria Há uma chuva de bênçãos que cai sobre nós Pois além das nuvens chegou nossa voz Quando Deus se levanta Seu amor prevalece mostrando sua glória O seu braço forte nos deu a vitória Meus irmãos, alegria Há uma chuva de bênçãos que cai sobre nós Pois além das nuvens chegou nossa voz Quando Deus se levanta Seu amor prevalece mostrando sua glória O seu braço forte nos deu a vitória Aplaudir Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Seu Deus irmãos, alegria Há uma chuva de bênçãos que cai sobre nós Pois além das nuvens chegou nossa voz Quando Deus se levanta Seu amor prevalece mostrando sua glória O seu braço forte nos deu a vitória Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Aplaudir Nosso Deus fez maravilhas, aplaudir ao rei dos reis Celebrai, soltando de alegria, alegrai-nos do Senhor Aplaudir 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 Aplaudir